Música Para incentivar a agricultura familiar da região e ainda oferecer um alimento de alto valor nutricional, a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Três Cachoeiras incluiu o açaí na alimentação escolar. E nós visitamos a escola municipal da região, que está servindo aos alunos vitamina de açaí. Nós vamos mostrar como fazer essa batida, simples e muito nutritiva. A hora do lanche é sempre uma delícia, principalmente quando tem batida de banana com açaí. O fruto produzido na região de Três Cachoeiras, litoral norte do Rio Grande do Sul, chegou nessa escola através de um projeto que incentiva a agricultura familiar, além de melhorar a qualidade da alimentação dos alunos e até o rendimento escolar. A gente iniciou esse trabalho em 2009, em maio de 2009, juntamente com uma lei do governo federal, que passou a exigir que a gente colocasse na alimentação escolar 30% de produtos que vêm da agricultura familiar. Então, a gente aproveitou esse gancho e resolvemos então introduzir a polpa de açaí na alimentação escolar. Então, a gente iniciou mobilizando a comunidade escolar. Nós fizemos palestra explicando para os alunos por que a gente estaria colocando esse alimento tão importante na alimentação deles. Depois disso, a gente fez também uma capacitação com as merendeiras para que a gente conseguisse fazer e ofertar as receitas de uma forma que fosse bem elaborada e bem aceita pelos alunos. Aí, o terceiro passo foi fazer um teste de aceitabilidade. A gente teve ali praticamente 90% de aceitação do produto. Aqui no Sul, não se tinha muito hábito, e principalmente aqui na região, o pessoal não tinha até então hábito de consumo, e muitos nem sabiam que a gente tinha esse produto aqui. Tanto é que a escola foi um meio de divulgar isso. Mas é uma planta que é nativa daqui, a palmeira jussara. Ela é um pouquinho diferente da palmeira e do açaí que a gente tem lá no norte. São como se fossem primos. Mas então a ideia é essa, é fazer com que o pessoal criasse o hábito de consumir esse alimento aqui no Sul. A gente está aqui agora na cozinha da Escola Fernando Ferrari, aqui em Três Cachoeiras, e nós vamos aprender a fazer essa receita que é servida na merenda escolar. A gente está aqui com as merendeiras, a Joyce e a Débora, juntamente com a nutricionista, a Daniele, que vai nos explicar como é que é preparada essa batida, né, Daniele, de açaí com banana. A receita é bem simples e fácil. A gente vai misturar no liquidificador. Vai bater o açaí, a banana, o leite e o açúcar é opcional. Então a gente vai colocar a banana. Nós vamos fazer a receita para um litro de leite. Então nós vamos colocar umas 5, 6 bananas. Isso. Nós vamos adicionar a polpa do açaí. A gente tira um pouquinho antes, uns minutinhos antes do congelador. Essa polpa vem congelada para facilitar a batida. E a gente não pode aquecer, né, então a gente não é interessante que a gente descongele no micro-ondas para não perder a propriedade nutricional. Adicionamos o leite. A gente tem aqui um litro de leite. Se preferir, dá para colocar mais uma polpa. Se achar que quer deixar mais forte, né, com sabor mais acentuado, a gente coloca mais uma polpa. E batemos. Agora está pronta a nossa batida. E nesse caso a gente fez uma batida aqui num liquidificador caseiro, né, na verdade, aqui na escola vocês fazem com um liquidificador industrial. E porque a quantidade é bem maior, né. Qual é a quantidade feita aqui na escola? Ah, é sempre feito para o dia todo, dá em base de 15 litros de leite. Com o açaí, a banana, se torna uns 18 litros. Uma quantidade bem maior, né. E para quantas crianças? 165 crianças. Olha, está bom? Gosta. Gosta da batida do açaí? Gosta. Por quê? Porque além de gostosa, ela é saudável. Uma ótima ideia para ser adotada nas escolas e também aí na sua casa, não é mesmo? Para assistir nossas receitas e reportagens, acesse nosso site, emater.che.br. Você pode também assistir o programa Rio Grande Rural na íntegra pela internet, através do endereço tv.emater.che.br. E se você quiser enviar um recado ou sugestão para a gente, anote aí o endereço. O endereço é rio-grande-rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.